Vai de novo Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração não faz sentido Peso que pesa e pedido pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogando a história um pouco sem rumo Destruí o sonho que um dia sonhei Quer saber, palmas pra você Morreu na verdade Mulher do mundo Agora você sai de camarada Tô bebendo gelo Tomando piroque Curtindo na balada Tô bebendo piroque Você não merece você na geladeira Pra dizer que amor não é brincadeira A galera é animada, tipo Tô bebendo gelo Tomando piroque Tô bebendo gelo Curtindo na balada Tô bebendo piroque Você não merece você na geladeira Pra dizer que amor não é brincadeira Ô Cezé!